Olá, o nosso renovado bom dia, caro telespectador, Portugal por inteiro na RTV, canal 193 da Zona e 19 da Cabo Visão. Este é o meu programa, é o seu programa, a Casa do Manel. Programa de todas as manhãs, da segunda à sexta-feira, das 9h às 11h, em direto, com repetição à tarde, das 17h às 19h, também de segunda à sexta-feira, e repete ainda para os notívos à noite, primeiras horas da madrugada, entre a 1h e as 3h da manhã. E ao fim de semana repetimos os programas todos ao longo das 24h de programação da RTV, Regiões Televisão. Estamos no Estúdio 2, aqui na Zona Industrial do Porto, na Rua Delfim Ferreira, 780. Estamos no Estúdio 2 da RTV, na Zona Industrial do Porto, Rua Delfim Ferreira, 780, Pavilhão B, assim é que é. Iniciamos esta segunda parte, vamos iniciá-la artisticamente com a presença de uma voz simpática, uma menina simpática, no fado, que trazemos pela primeira vez à Casa do Manel. Não é da freguesia de Campanhã, mas é da freguesia do Bonfim, outra excelente área da cidade do Porto, onde há também grandes tradições, e tradições também de São João, dos Santos Populares. Um dia destes iremos falar também desta freguesia, trazendo aqui o Presidente da Junta, e não só. E vamos de novo aqui recordar-lhe também a linha telefónica 220-315-500, 220-315-500. E já agora pedimos desculpa ao telespectador que tentou na primeira hora estabelecer contacto comigo, estabelecer contacto com a casa. Não foi possível, tecnicamente, mas agora já vai ser possível. Por isso, faça favor, volta a ligar. Creio que era o nosso querido amigo Alcino Campos, que já esteve aqui na Casa do Manel várias vezes. O Alcino Campos pode voltar a estabelecer contacto, porque desta vez vai ser de vez, com certeza, ouvi-lo. E então, tal como eu dizia há poucos instantes, vamos receber esta menina simpática no fado, a Tatiana Carvalho. Vamos ouvi-la. Havia a solidão da pressa no olhar triste Como se os seus olhos fossem as portas do pranto Sinal da cruz que persiste Os dedos contra o quebranto E os púlsios que a velha lançava sobre um velho manto Às pretas está um grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os púlsios cairão virados para o norte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte Havia um desespero denso na sua voz Um quarto cheirava de incenso, mas uns quantos pós A velha agitava lenço, não deu-lhe dois nós E o seu pai de santo falou, usando-lhe a voz As pretas está um grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os púlsios cairão virados para o norte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte As pretas está um grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os púlsios cairão virados para o norte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer do destino, vou mudar-te a sorte Chama-se Tânia Carvalho, é uma revelação no fado Tatiana Carvalho, Tatiana Carvalho, assim é que está correto o seu nome É uma revelação no fado que nós temos aqui na cidade do Porto E é um prazer enorme nós revelarmos os novos talentos aqui do norte Do grande Porto para o país inteiro e para o mundo Como eu simpaticamente tenho dito Belíssima voz a esta menina que vai longe no fado Iremos conversar com ela, com certeza, lá mais para diante no nosso programa Recordo a linha direta 220-315-500 220-315-500 Se quiser pode e deve ligar para a casa de Manel Pode e deve conversar comigo Vá lá, converse comigo Pode também adicionar-se através do correio eletrónico Tenho a página no Facebook Manoel Monteiro RTV A propósito, já viu bem a página do Facebook Manoel Monteiro RTV? Está lá algo importante Assim com o lacinho E a minha fotografia metida nesse lacinho Isto é a propósito daquilo que vai acontecer comigo No próximo sábado, dia 7 de junho É o meu dia, é o meu dia Já perceberam, não já? Então vão lá à página do Facebook Manoel Monteiro RTV Quanto ao e-mail Manoel Monteiro 2014 Arroba Outlook.com Manoel Monteiro 2014 Arroba Outlook.com E quem nos quiser escrever pelo correio normal RTV, programa A Casa de Manel Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B, código postal 4100 Traço 201 Porto Nesta segunda parte Vou então agora conversar Dois dedos de conversa aqui com este amigo também De há tantos anos O Teixeira O Zé Teixeira É assim que eu o trato Que está responsável Desde há Perdão Desde há algum tempo esta parte Está a falhar a voz Isto é constipação que anda por aqui Peço perdão Portanto Mas enfim Isto acontece Vossos ofícios Meu caro amigo Estás ligado ao conjunto de iniciadores Que é um conjunto emblemático da nossa cidade E oriundo de Campanhã Há quantos anos? Há 42 anos Há 42 anos É obra E começaste na música Foi exatamente com os iniciadores Ou já tinhas iniciado noutro grupo? Não, Manoel Foi sempre nos iniciadores Sempre nos iniciadores Os iniciadores nasceram numa associação recreativa em Santo Pedro de Campanhã Que é a Associação Recreativa e Cultural Os Iniciadores Que era ligado ao teatro Pois, eu ia exatamente falar nisso Há realmente uma associação E daí o nome O nome Os Iniciadores Nós começámos como conjunto de iniciadores E atualmente mudamos para banda de iniciadores Mas sempre ligado à associação Que dessa associação fazia parte o meu irmão O Manoel O falecido Mário João Mário, que Deus tenha terra de descanso Foi um homem fantástico o Mário João Sim, sim Sem dúvida E é assim, os iniciadores a ele lhe deve ainda A nossa estadia cá Nestes anos todos Os Iniciadores gravaram ao longo destes 40 e tal anos Quantos discos? Primeiro, cassetes Também, LPs EPs e LPs Portanto, em vinil Em cartuches também Em cartuches também Até surgirem depois, no outro passado recente O CD CD, depois DVD E essa coisa toda Quantos, no campo de geral Quantas gravações? Geralmente, uma por ano Uma por ano Uma por ano Há três anos é que paramos De gravar Neste momento estamos nos Sol de Estúdios Do Tony Lemos A fazer o trabalho Que irá agora até Acho, meio, mais ou menos Do mês de São João Ele está cá fora Pela Vila Bom, Teixeira Tantos e tantos espetáculos Vocês Agora, a crise atinge tudo e todos E vocês não fogem à regra Mas, em tempos que já lá vão Vocês tinham espetáculos quase todos os dias Então, no verão Não paravam Não se fala, Manoel Isto Antigamente a gente saía, por exemplo À segunda-feira de casa E só chegávamos passado oito dias Agora, não E nós, daqui a pouco Vamos fazer-te uma surpresa agradável Creio, olha, creio eu Que já estamos Está ali Já estamos a ver um videoclipe com os iniciadores Só para que os nossos telespectadores que nos estão a ver fora aqui Da área metropolitana do Porto possam-nos aperceber E como é que é o vosso espetáculo Isto foi em Coimbrões, o ano passado Coimbrões, o ano passado Esta atuação O grupo, na atualidade, é formado por quantos elementos? Cinco E já lá tenho o meu filho a tocar a bateria Já, a que data tem o teu filho? Vinte e seis anos Vinte e seis Ah, pensei que era Mano Vigo Não Os iniciadores já passaram aqui pelo nosso programa Hoje não foi possível termos cá o conjunto Porque eles têm as suas atividades profissionais O Quinito está lá para baixo O vocalista Foi para o Algarve lá fazer umas dançarias Portanto, só vem logo ao final mesmo da noite E essa foi a razão fundamental Nós não estávamos cá Exatamente, não podemos contar hoje aqui com a atuação ao vivo dos iniciadores Porque o vocalista tem compromissos artísticos no Algarve Fala para baixo Fala para baixo Nos tempos que correm As solicitações, os contratos já não é como antigamente Não, Mano, porque isto infelizmente A situação do país também afeta as pessoas que querem fazer festas Porque assim, eu apesar de estar ligado à banda de iniciadores Eu acho que aqueles homens e aquelas mulheres que vão fazer os peditórios Mas as comissões de festas têm que ser São homens e mulheres de raça Porque muitas vezes recebem o não E eles conseguem fazer a festa Portanto, hoje há menos festas e há menos dinheiro Pois Portanto E não é primeiro acaso que os artistas e neste caso também os conjuntos Já tiveram que baixar a tabela de preços Infelizmente é verdade Nós tivemos que baixar porque senão então não trabalhávamos Ora bem Não trabalhávamos mesmo Mesmo assim vai surgindo algum trabalho Vai, vamos fazer o São João na Praça da Alegria Ali junto a São Vítor Vamos estar nas festas da Forada Vamos estar em Canílio Quando é as festas da Forada? É no fim do mês, claro Como é sexto mês? Em que dia é que vocês vão lá? Nós estamos lá no dia 21 21 de junho Dia 21 Portanto, vamos procurar o país como é que estuma Um bocadinho aqui, outro ali E vai-se levando o nome O que é importante aqui também falarmos é que o conjunto de iniciadores Tem uma imagem, uma chamada imagem de marca, digamos assim, na música de baile E apesar de terem surgido ao longo dos anos tantos e tantos e tantos grupos de música de baile Estou a falar aqui no Norte, no Grande Porto, se falar pelo país, então isso nem se fala Mas aqui pelo Porto tantos e tantos grupos Mas os iniciadores mantêm-se sabido, manter ao longo destes anos todos Manoel, mas às vezes é que foi aquilo que eu disse há bocado Umas vezes com alegria, outras vezes com tristeza Repara, nós há 14 anos sofremos um grande golpe Quando é o falecimento do Mário João Portanto, isso fica marcado E eu posso dizer que eu, quando ouço músicas do Mário João Cá dentro, não é? A emoção, não é? Porque eu costumo dizer, eu vim para os iniciadores, menino, me fiz homem e aqui estou hoje Já cá tenho o meu filho, portanto Isto vai de geração a geração Não é para acabar mesmo, não é para acabar E aquilo que ele, é pena ele não está Vocês ensaiam periodicamente, portanto, semanalmente, como é que é? Nós agora, começando as festas ao ar livre, não temos tempo para isso Para nem pensar isso Por exemplo, nós começamos agora na quinta-feira, acabamos no domingo E depois vamos começar na Praça da Alegria Portanto, não há, basicamente, tempo para ensaiar Ensai-se durante o inverno É estilo formiga Não é? Trabalhamos de verão para de inverno começar Repertório, vão idealizando novos temas Temos o reportório do ar livre e temos aquele reportório mais para salão pronto E as coisas andam para a frente, as pessoas gostam Ainda posso, ainda onde tivemos, semana passada, numa dancetaria muito conhecida Aqui na Maia, que é o outro lado Nós acabámos às sete horas da noite, a sala estava cheia E o público gostava E o público a bater palmas Muito bem, vamos fazer uma breve pausa musical para voltarmos até Aveiro Melhor dizendo, de Aveiro até à nossa casa Este rapaz que é da terra dos ovos moles O Leandro Perfeito, na música 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 Estavas lá na pista, convidei-te para dançar Disse-te ao ouvido, será que vou acompanhar? Ela me respondeu, não há que enganar Em dois calientes, perfeito, agora está a tocar O Irmo diferente, mas está a bombar Bailando assim contigo, eu não vou aguentar Colossi em mim, começámos a enroscar O meu corpo contra o dela, me sei logo a zoar Ela me disse assim Ela quer o que? 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 Toda a pista parou Para nos ver dançar De forma que tu mexes Não dá para acreditar Um ritmo diferente Mas está a bombar Também não ando assim contigo Eu não vou aguentar Colou-se a mim Começamos a enroscar Meu corpo contra o dela Sem lágrimas soar Ela me disse assim Enrosca sim Enrosca sim Enrosca sim Enrosca sim Ela quer o quê? Enrosca sim 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 Elasca assim, elasca assim Elasca assim, elasca assim Assim! Elasca assim, elasca assim A gente sabe que uma das guloseimas tradicionais de aveiro São os ovos moles Só que aquilo tem realmente, tem muito açúcar, é um bocado pesado Para quem não pode, eu não posso, mas há muita gente que pode Portanto, sem abusarem, comer assim, comer uma unidade Acho que não faz assim mal Costumas comer ovos moles? Não, também não posso, infelizmente, Manel Sofro da mesma coisa que tu sofres Ora bem, somos sofredores É, mas de vez em quando abuso, não é? Somos sofredores Não, então é bom morrer o quê? Não, de vez em quando Ora, o Conjunto Iniciador, um grupo de referência na música de baile Sediado aqui no Norte, no Porto, em Campanha Campanha Quem quiser, já agora aproveito O meu amigo estar aqui Aproveitamos, quem quiser contratar-vos Quem quiser contactar-vos e contratar-vos O que é que tem que fazer? Vai à página do Facebook? Vai à página do Facebook? Agora é assim, agora é mais fácil Está lá tudo É em conjunto de iniciadores É, banda de iniciadores Banda, banda de iniciadores Banda de iniciadores Banda de iniciadores Depois tem lá a página dos fãs Tem essas coisas todas Porque, como tu sabes, Manel Os iniciadores foram sempre Pronto, uma referência da música de baile E eu às vezes digo isto E se calhar eu sou acusado de muitas vezes ser muito honesto Mas foi assim que a minha mãe e o meu pai me ensinou Porque tu lembras-te perfeitamente, Manel Há 40 anos não havia música de baile Havia aquelas casas que era a japonesa Eu sei, já não existe Já não existe Havia poucos grupos E os iniciadores aparecem Aparecem e na altura era dito música chungosa Mas ao longo destes anos todos Toda a gente que anda aí Eu não tenho Vieram atrás dos iniciadores Eu sou do tempo Tu também, obviamente Em que aos fins de semana Sobretudo ao domingo, à tarde O pessoal Os jovens, não é? Iam até ao baile rico Ao chamado baile da coletividade Para arranjar um namorico Sim, há casamentos Para arranjar um namorico Posso dizer o nosso vocalista atual, o Quinito A esposa dele, ele conheceu no baile Com os iniciadores E ali os chamados bailes dos bombeiros Os bombeiros portuenses Era a Tuna Musical de Santa Marinha Era mais, que eu agora não me estou A Assembleia Os finianos Muita coisa Tudo isso tem vindo a perder-se Tudo Tudo, tudo Salvo algumas exceções Porque algumas coletividades ainda Olha, os mal-me-queres no EDA Em Campanhã Onde os iniciadores começaram Também, os mal-me-queres no EDA Já agora aproveito para dizer O meu primeiro cachê Como apresentador de espetáculos Apresentei milhantes de espetáculos Foram 50 escudos Naquele tempo 50 escudos Depois foi aumentando Para 100, 150 Para escudos Eram tempos bons A gente Tinha eu 15 anos Atenção Porque eu comecei aos 15 É isso que eu digo As coisas Ah, eu acho que Antigamente a música Havia, entre músicos Havia muita amizade Havia muita unidade, não é? Hoje não Hoje há mais rivalidade É, é Manel Então há bocado Nós estávamos em off A falar Desde que vieram Eu costumo a dizer Como o meu grande amigo O Gabe O filho do Zé Hortense Grande abraço para eles também Que me diz Que me diz assim Teixeira Hoje Há aquele músico Do Andai Eu gostava Se estiveres com ele Gostava-lhe de trazer cá O grupo J.H. Band Não sei se Não sei se ainda existe O Zé Hortense O Zé Hortense existe J.H. Band Mas posso-lhe Quando acabar o programa Posso-lhe ligar E falas-lhe Diretamente com ele, Manel E a fadista A esposa dele A Conceição Tavares A Conceição Tavares Portanto Antigamente havia unidade A gente A gente conhecia-se Eu posso dizer Que agora atualmente Desta gente Que anda aí Como ele costuma dizer Estes músicos modernos Agora Que a mim Não me dizem nada E eu não sou músico O Zé Hortenseiro Por falar Em atalho Também naquela altura Não sei se ainda existe Que me perdoem Naturalmente Se eu vou Se eu vou Cometer alguma gafa Algum erro Havia um sindicato Um sindicato dos músicos Dos músicos Tínhamos que ter carteira Profissional Para tocar Agora Agora não Manel Pois é isso Agora Anda aí gente Que aprende a fazer Uns acordos E já são músicos Pois Mas se lhe tirarem Uma coisinha Que tem lá dentro Uma pene E eles não são músicos Pois é Pois Enquanto Iniciadores E mais gente Que anda aí Trabalham Mas trabalham Verdadeiramente Mas Manel Honras sejam feitas Ao vosso grupo Ao vosso conjunto E a tantos outros Sim mas há e mais Que continuam Naturalmente Na linha da frente Mas melhor dizendo Continuam naturalmente A trabalhar Com a prumo Com a finca Com o mais profissionalismo Possível E dentro de algumas limitações Mas mantém aquela linha E aquela conduta O Paulo O Paulo Ribeiro De Vandalosa Seguiu aquele caminho E aquele caminho Hoje é uma estrela Sem dúvida Um nome sonante As pessoas pensam Por exemplo Estou a falar no Paulo Não é por nós Nos darmos muito bem Mas o Paulo É uma pessoa simples É sim senhor É sim senhor Como a gente Costumamos a dizer Uma pessoa Um simplório Prontos Mas é aquela linha Que é Olha Zé Teixeira Tive muito gosto De Em te ter cá E É sempre um prazer Rever-te Iremos conversar Naturalmente Mais um pouco Daqui Em instantes Para já Voltamos À música E na música Nós temos Esta fadista Que estamos hoje Aqui a revelar No nosso programa A Tatiana Carvalho Vamos ouvi-la Esta jovem fadista Tenho ciúme Das verdes ondas do mar Que teimam em querer beijar Que no teu corpo Deixas que à noite a lua Rouba cor aos teus cabelos Não olhas para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar Não olhas para as estrelas Porque elas podem roubar Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar Ora, muito bem Estou a ganhar Mais uma afiada Ora, pega lá no microfone Tatiana Carvalho Ela disse-me assim Há instantes Antes de começar a atuação No primeiro fado Disse Então você já não me conhece? Oh, minha querida Eu fiquei assim De onde é que a gente se conhece? Ora, diz lá A primeira vez que nos conhecemos Foi no primeiro Ou o segundo Se não me engano Concurso de Fado da Sé Ah No Teatro São João Foi não, minha querida Foi no Cinema Batalha Sim Cinema Batalha Na Praça da Batalha Exatamente E depois foi numa casa de fado Foste concorrente Portanto Fui Agora já estou a recordar No primeiro festival De Fado da Sé Exatamente Da Sé E depois Salvo erro Vi-te numa outra casa Casa que o senhor estava a apresentar a fado Exatamente Que foi ali na 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 Ai Na beira de São Bento Exatamente Esquece-me agora o nome da rua Pois, exatamente Pronto, não interessa Aquela rua estreitinha Que vai dar Exatamente Que vai dar à Praça da Batalha Rua Cimo de Vila Exatamente Cimo de Vila Ai, esta cabeça Olha, portanto É um prazer rever-te E eu pensei que Que não te conhecia Afinal, conheço-te perfeitamente Só passam tantos e tantos artistas por mim Que eu não posso fixar todos Então diz-me lá Começaste a cantar Foi naquele dito Cujo festival do fado No Cinema Batalha Ou já cantavas antes? Não, eu canto desde pequenina Tenho Os meus pais Sempre foram fadistas Foi sempre uma herança de família E pronto Sempre gostei E nessa altura Foi quando eu voltei E ia começar Houve um tempo que eu estive parada As mudanças de voz E isso tudo mais E depois Quando voltei Foi naquele concurso Olha, caso para dizer Voltaste Ainda bem que voltaste Exatamente Eu não sei cantar nada Tenho mania De vez em quando Arme-me em cantor E depois Depois sai borrasca Dá-se a expressão E cantar o fado O que é que significa Para ti? Para mim cantar o fado Tem que ter muito sentimento Eu sinto tudo aquilo que canto Não sou apologista De entender aquilo que estou a cantar Não cantar por cantar E expressar exatamente aquilo que sinto Cada fado que canto Sinto dentro de mim Aquilo que estou a dizer Esqueço de tudo que está à minha volta E envolvo-me naquilo que estou a fazer É um prazer É uma paixão Que graças a Deus Estou E espero continuar para sempre Tripeirinha de Gema Natural da freguesia do Bom Fim Oxalá que tu tenhas Uma continuidade E que seja realmente Uma carreira Uma carreira brilhante No fado E o namorado? O que é que diz o teu namorado? Nesta altura não há namorado Ah Era só para saber Eu pensei assim Vou fazer uma pergunta Para ela deixar à rasca Mas não Mas como uma figura bonita E a cantares lindamente Então não há namorado Sim, mas nunca houve Nunca houve problemas Nunca houve problemas Olha, e atuações? Vais atuando por aí Quando tem havido convites? Agora não tenho nada marcado Um espetáculo aqui Um espetáculo lá Mas não tenho tido Agora para já não tenho ainda nada marcado E tens sonhos Um dos sonhos é um disco Um CD Sim, sim Naturalmente que está em perspetiva Em boas perspetivas Está em perspetiva ainda Quem é que tem apoiado? Independentemente do pai E da mãe Da família Os meus padrinhos de fado Quem são eles? Paulo Cangalhas e Sandra Correia Paulo Cangalhas e Sandra Correia Exatamente A Sandra já cá esteve O Paulo Cangalhas Penso que também já cá passou Se não me engano Eu trouxe até o cheiro Que eles me deram no meu batismo Para ver se estava ainda mais short E são quem mais me apoia Mas sempre foi sempre o meu pai E a minha mãe Muito bem Estás apadrinhada Na casa de Manel Desejo-te as maiores felicidades E vamos ouvir mais um fadinho Quem é que vamos ouvir a seguir? O amor de mel, amor de fel Amor de mel, amor de fel Que tu tenhas sempre um amor de mel E nunca tenhas amor de fel Está bem? São os meus votos Muito obrigada Felicidades Muito obrigado Tenha um amor de mel, amor de mel, amor de sol Amor de mel, amor de mel, amor de mel, amor de mel, amor de dor, 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 Choro a chorar, tornando-me maior o mar Não posso deixar de amar o meu amor em pecado Foi a andorinha que chegou na primavera Quem eu era, quem eu era Amor pecado, amor de amor Amor do mal, amor do sol Amor do falo, amor maior Amor amado Tenho um amor Amor do dor, amor maior Amor chorando em tu menor Em tu menor Maior o falo Choro a chorar, tornando-me maior o mar Não posso deixar de amar o meu amor em pecado Fado maior, cantado em tom de menor Chorando amor de dor Dor de um bem e mal amando Assim revelamos ao país a Tatiana Carvalho, esta menina, esta jovem, novo talento no fado Aqui do Norte, é muito nosso, é muito nosso, é do Norte, o que é do Norte tem muita força Do Porto portuense, da freguesia do Bom Fim E falo-vos agora de causas que nós temos Nós, RTV, programa, a Casa de Manel, mais concretamente, temos vindo a abraçar diversas causas E uma delas é realmente esta causa, esta campanha que nós aqui lançamos no nosso programa há uns tempos atrás A propósito de uma criança Entre várias situações que nós temos vindo aqui a apresentar Uma das situações foi uma família, dia 20, Vila Nova de Gaia Um pai e uma mãe que aqui trouxeram a história do seu filho Uma criança, já não me ocorre a idade, não sei se sete aninhos Não sei, agora de memória não sei a idade de miúdo Uma criança que, bom, vários problemas de saúde e graves problemas A criança não anda, a criança não fala, a criança não vê, apenas ouve Não sei se recordam os telespectadores Nós trouxemos aqui a família para contar a história do Filipe Mais conhecido por Pipinho A mãe até escreveu um livro cujo produto da venda desse livro Tem vindo também a dar alguns frutos, algum dinheirito Para comatar as enormíssimas despesas que a família tem ao longo dos tempos Em que se iniciaram os tratamentos adequados, precisos e concisos Para que a criança possa naturalmente sobreviver E aí essa onda de solidariedade tem sido criada à volta desse caso À volta dessa criança e nós, eu próprio, me comprometi a ajudar Com a feitura de um espetáculo que vai acontecer daqui por um mês, sensivelmente Vai ser no Salão dos Bombeiros Voluntários da Vintes Com um agradecimento muito especial a esta Associação Humanitária O Salão dos Bombeiros Voluntários da Vintes vão abrir as suas portas em data oportuna Será no início de julho, ainda não sabemos se será num sábado à noite ou num domingo à tarde Vamos conciliar as coisas da melhor maneira Para depois apresentarmos um notável elenco com alguns artistas Que já se ofereceram para esse título de espetáculo Que iremos levar a efeito E estamos na recolha das tampinhas Aqui ao meu lado, já temos vindo a mostrar sucessivamente no nosso programa As tampinhas que muitos dos nossos telespectadores têm trazido aqui aos nossos estúdios Aqui na cidade do Porto, na rua Delfim Ferreira 780, pavilhão B Aqui na RTV, portanto, os nossos estúdios temos periodicamente vindo a receber diversas embalagens com tampinhas Tampinhas estas que vão juntar-se a outras tampinhas que estão a ser canalizadas para os bombeiros voluntários da Vintes Para depois atingirmos uma montanha de tampinhas para também assim podermos contribuir e ajudar a colmatar um pouco a situação da família e do Filipe Do Pipinho, como carinhosamente falamos Tratamos, melhor dizendo E aguardem notícias sobre o espetáculo e sobre o elenco que nós estamos a preparar Zé Teixeira, também és um... Desculpa lá Podes contar com os iniciadores Muito obrigado Olha, mais uma O conjunto de iniciadores Mais uma dádiva em termos artísticos Eu acho que por muito que se fale, por muito que se diga, há sempre algo que fica por dizer, por falar Nós aqui de microfone fechado, temos estado aqui a descer vários comentários e dizias-me há pouco Que não vivemos de ilusões Os tempos realmente já não são o que eram antigamente Isto no que concerne à música de bairro Mas é verdade A música de bairro E vocês também sofrem as consequências Vocês e todos os outros, todos nós, não é? Está pior para quem basicamente vive da música Exato Pronto, essas pessoas ainda sentem mais dificuldades do que eu Pronto, eu felizmente eu tenho o meu trabalho Em quem é que trabalhas? Eu sou vendedor de peças de automóvel Vendedor de peças de automóvel Também já não é o que era, não é? Não, também não Agora já não se vende muito Isto fecha oficinas, que é uma coisa doida Todas as semanas Agora, é mais difícil Eu ainda um dia desto estava a falar com o Nelo O Biela Baixo do Diapasão E estávamos a recordar aqueles tempos Que a gente ia ali para a zona de Coimbra, Abeiro e não sei o que E quando chegávamos ao Porto Vínhamos com aqueles macos de notas Nós costumávamos a dizer que tínhamos ido vender o gado à feira Hoje não é nada disso Hoje não é nada disso Olha, e sobre esta juventude, estes jovens que têm aparecido Como é o caso deste jovem que hoje trouxemos aqui Este jovem é de Aveiro Terra de músicos também Terra de músicos também Vocês, quando aparecem novos talentos para a música e para a música de baile Vocês também os incentivam, naturalmente Claro que sim Eu, por acaso, ainda há bocado estive a falar com ela E estávamos a falar precisamente isto Já não é a mesma coisa A música agora Acho que não tem... Era como a gente dizia antigamente Vais para o outro Vou para a festa De onde vem? Venho da festa Venho mais triste Não, eu disse a ele E repito aqui O caminho é para a frente Ora bem, e ele vai caminhar para a frente Este jovem Vamos conversar um pouquinho com ele também daqui a instantes O Leandro Prefeito Que veio de Aveiro mostrar Os seus dotes Na música de baile Você me faz sentir ok? Você me faz sentir ok? Vem cá menina, quero te ver a dançar Pois quando tu danças, ninguém se atreve a parar Põe a mão na cintura, outra vem lá na cintura Um passo para a frente Vamos lá começar Ao ritmo do Coduro Vamos lá saltar Quero que toda malta salte, salte sem parar Esta música é loucura Este ritmo é demais Quem fica a parar Mexe, mexe mais, mais Um salto para a frente Um salto para trás Com as mãos no ar Meia volta bondar Um salto para a frente Um salto para trás Com as mãos no ar Meia volta bondar A mim me gusta A mim te encanta A mim te encanta Para parar Esta música é loucura Este ritmo é demais Quem fica a parar Mexe, mexe mais Um salto para a frente Um salto para a frente Com as mãos no ar Meia volta bondar Um salto para a frente Um salto para trás Com as mãos no ar Meia volta bondar Baça um barulho Com as mãos no ar Meia volta bondar Baça um barulho Com as mãos no ar Um salto para a frente Um salto para a frente Um salto para a trás Com as mãos no ar Meia volta bondar Um salto para a frente Um salto para a trás Com as mãos no ar Meia volta bondar Um salto para a frente Um salto para a trás Com as mãos no ar Meia volta bondar Um salto para a frente Um salto para a trás Com as mãos no ar Meia vola a bondade E o dia em perfeito dá o senhor Ao som do Kuduro O Leandro perfeito Que é de Aveiro A conversinha hoje aqui com Zé Teixeira Justificava-se Eu tentei trazer o conjunto de iniciadores Digo mais uma vez Mas não foi possível Porque para que isso fosse possível Teria que estar aqui o grupo todo Uns têm a sua atividade profissional Uns trabalham nisto Outros naquilo, outros naquilo outro Independentemente da música Mas não faltarão oportunidades E vamos agendar Logo que haja disponibilidade da vossa parte Para o grupo, os iniciadores Voltarem aqui à casa do Manel Sempre, Manel Uma pergunta última Fundamentalmente vieste cá Porque és um homem de Campanhã Nascido e criado em Campanhã Como é que é viver-se em Campanhã? Há qualidade de vida em Campanhã? Manel, eu falo por mim, não é? Eu tenho qualidade de vida Eu não me estava a ver agora A sair de Campanhã Eu costumo dizer Eu vivo em Campanhã Não vivo na Lorinhã Exatamente Portanto, eu não me estava a ver agora Conduir o respeito Sim, claro Pela Lorinhã Eu posso dizer Oh Manel, eu comprei a minha casa em Campanhã Poderia ter comprado no outro lado Mas não A minha esposa é de Campanhã O meu filho é de Campanhã E sentes-te bem em Campanhã? E sinto-me bem em Campanhã Apesar de algumas dificuldades Campanhã? E não troco Não troco Muito bem Muito obrigado por teres vindo Felicidades Tudo bem Manel Qualquer coisa que o Manel precise Voltará aqui em breve Certo Muito obrigado Vamos então voltar à música E de novo para escutarmos Música de baile, obviamente Com o Leandro Perfeito Música de baile Tu és minha tentação O meu sonho Minha ilusão Se estiver a sonhar Não me toquei Não quero acordar Não quero acordar Pois contigo agora estou Se for um sonho Nunca foi tão bom Nunca, nunca foi tão bom Contigo quero ficar Num sonho Em qualquer lugar Se estiver a sonhar Se estiver a sonhar Contigo quero ficar Tenho medo de acordar Pois podes não estar Sozinha Sozinha eu vou ficar Sozinha eu vou ficar Eu não vou suportar Ah, 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 ah Tu és minha tentação Tu és minha tentação Eu não tenho a ilusão Se estiver a sonhar Se estiver a sonhar Se estiver a sonhar Não me toquei Não quero acordar Não quero acordar Eu não quero acordar Pois contigo agora estou Se for um sonho, nunca foi tão bom Contigo quero ficar, no sonho, em qualquer lugar Se estiver a sonhar, contigo quero ficar Tenho medo de acordar, pois podes não deixar Sozinho não vou ficar, eu não vou suportar Se estiver a sonhar, contigo quero ficar Tenho medo de acordar, pois podes não deixar Sozinho não vou ficar, eu não vou suportar Sozinho não vou ficar, eu não vou suportar Leandro, perfeito, vais tendo espetáculos? Muito, graças a Deus Onde é que vai ser o teu próximo espetáculo? Fora de Aveiro, creio eu Não, mas também na minha própria Aveiro, na dançaria Torola Pelas Gafanhas, que também pertence à Aveiro No Moisés de Leitões, que é um restaurante que me acolhe muitos domingos da minha vida Começaste, já sei que desde miúdo, na música E a gostar da música E vai-se fazendo, vou até fazendo alguns covers, até próprio dos iniciadores Vou repetindo umas musicazinhas para o meus bailes também Tem que ser, porque ele também tem muito bons temas E nós, música portuguesa, obviamente, também acolhemos De um abraço dado, com os melhores músicos que nós temos em Portugal E acolhemos as melhores músicas, para mostrar também ao país Olha, que tu sejas realmente um excelente músico Na música de Vale, são os meus votos, tem que ser rápido, rapaz O Nau Monteiro, o Alexandre Faria e o João Claro, que é proporcional São os teus promotores também Estão a trabalhar também muito no 1.9 CD E tem os ovinhos molos, você disse que não trouxe, mas eu trouxe Está bem, pronto, deixa estar, deixa estar no final, rapaz Pronto, olha, esta, pronto, ovos molos, já temos ovos molos Olha, rapaz, boa viagem Muito obrigado por todos E até amanhã, fiquem com o Leandro Perfeito Até amanhã A menina mais linda que todo homem queria ter Quando tu passas Perfuma-me este prazer A fala que te mexe, ai, ai, nem sei o que dizer Mas sei que para mim, tu és meu sonho de mulher Meu sonho de mulher Ai, ai, meu sonho de mulher Esteja onde estiver, será meu sonho de mulher Cada segundo que passe, pois louco, fico para te ver Esteja onde estiver, será meu sonho de mulher Meu sonho de mulher Ai, 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 ai Meu sonho de mulher Ai, ai, ai Meu sonho de mulher Ai, ai, ai Meu sonho de mulher Prometo lutar com todas as forças e dar a perceber Que sou louco por ti e todo o meu amor vou oferecer Em troca quero saber se o teu amor vou receber Pois sei que para mim tu é meu sonho de mulher Meu sonho de mulher, ai é meu sonho de mulher Esteja onde estiver, será meu sonho de mulher Cada segundo que passa, mais louco fico para te ver Esteja onde estiver, será meu sonho de mulher Meu sonho de mulher, ai é meu sonho de mulher Meu sonho de mulher, ai é meu sonho de mulher Meu sonho de mulher, ai é meu sonho de mulher Meu sonho de mulher, ai é meu sonho de mulher